Atenção atletas, Daiane Gabi, da Fernanda Tererê, Patrícia Martins, da Leão Dourada, Alexia de Castro, da Team Predador, com pareciada de aquecimento, coordenadora 8. Vem com as costas, aí, bate o Mateus, volta dentro do chão, aí, volta dentro da chão. Vem com as costas. Vem pressionando ele. 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 Vem pressionando ele.